Oi! Eu vim gravar esse vídeo para mostrar para vocês as comprinhas de maquiagem que eu fiz no 25 de março. Antes de fazer essas compras, eu pesquisei muito aqui no YouTube, vendo os vídeos das garotas, para ter uma ideia de lojas, produtos e preços. E as dicas que eu peguei foram ótimas, foram incríveis. Eu fiz um roteiro e fui seguindo esse roteiro e, para mim, foi super legal, porque se eu não tivesse feito isso, eu teria me perdido na 25 de março. Embora eu já conheça a 25 de março, porque eu já morei em São Paulo, mas a gente se perde quando a gente não tem o local certo, as dicas certas, porque é muita coisa, é muita oferta e os preços variam demais. E as dicas foram incríveis mesmo, porque eu fui exatamente nos locais que eu assisti os vídeos e encontrei os produtos que eu queria, do jeito que eu tinha visto nos vídeos, com os preços maravilhosos. Então, esse vídeo que eu estou gravando agora, ele ficou um pouco longo, porque tem bastante produtos, mas assistam em duas vezes, se for o caso, porque vale a pena, os produtos são legais. Então, eu vou começar pela loja Fifi, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Eu peguei aqui o saquinho deles, com endereços, que eu vou falar para vocês. É na Carlos de Souza Nazaré, tem duas lojas de maquiagem e uma de brinquedo. Uma loja é perto da outra, tá? Uma é no número 307, a outra, Carlos de Souza Nazaré também, número 271, e a outra, número 176, tá? Então, eu comprei nas duas. Aí, está misturado aqui, mas em cada loja tem os mesmos produtos e os mesmos preços, tá bom? Vamos lá. Ó, peguei esse pó compacto da Vivai, tá vendo? Olha, eu já abri aqui, porque eu usei, ele tem um plastiquinho aqui, que eu tirei, e aqui embaixo tem uma esponjinha, tá vendo? E vem super, super embaladinho, olha lá. E ele custou R$3,39, tá? Outro pó, um pó da Max Love, esse aqui. Mais escurinho, eu peguei esses mais escurinhos para fazer contorno. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, tem um plastiquinho também, tem um espelhinho. Esse aqui foi um pouquinho mais caro, porque eu queria um pó escuro, né? Então, eu acabei pagando R$6,50, mas vocês viram, né? O da Vivai, R$3,39. Outro, agora vocês se pasmam, hein? Olha só esse pó, da Queen. R$1,99. R$1,99. Gente, muito barato. Tem o plastiquinho. Olha lá. E a esponjinha. Muito legal. Vamos lá. Um delineador líquido, ele tá embalado, da Playboy, tá vendo? Ele tá embalado com um plastiquinho, tá vendo? Olha lá. Plastiquinho. Ele custou... Nossa, eu marquei, mas tá meio escuro. R$3,25. Esse delineador da Vivai, que é um gigante. Olha lá. Ele é um delineador gel, tá? Então, ele é R$2,01. Aqui, ele vem a parte marrom. Olha lá. Aí, você coloca aqui, olha. Você está a racha. Aí, vem aqui. Aqui, nessa... Aqui na frente, abre. Olha lá. E tem a parte preta e um espelhinho. Olha lá. Bastante produto. Muito legal. E aqui em cima, o pincelzinho, que eu já usei e é bem legal, tá? Ele custou R$5,85. Uma sombra branca, que eu amo, da Fenza. Eu sempre gosto de ter uma sombra branca. Ela vem com um pincelzinho, que é uma gracinha. Pequenininho, não é de esponjinha. É de pelinho mesmo. Olha lá. Sombra branca, super pigmentada, da Fenza. Todo mundo conhece Fenza, né? Ai, cílios, cílios, cílios. Ai, que legal. Estou usando um... Também com cílios, cílios. Cinco pares, R$5,25. Tudo isso que eu estou mostrando, da Fifi, certo? Ai, este apontadorzinho, R$1,05, da Macrylan, certo? Outro produto da Macrylan, que veio dentro dessa capinha, é este pincel, pra pó. Olha lá. Super macio, super gostoso. Tch, 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 tch. R$9,99, gente. Na Fifi. Incrível. Eu vi pelo... O dobro do preço, em outras lojas, tá? Ó, esses três produtinhos aqui, que eu achei muito legal. Ó, um esmalte da Impala, que foi R$1,50. Um batom. Parece azul, mas ele é lilás. R$1,99. É muito legal. Será que se eu passar aqui, vai aparecer a cor certa dele? Hum, acho que nem está aparecendo, né? Não sei. R$1,99. E também, este batom líquido, gente, que é uma coisa... Esses três, porque são roxão, né? Sabe, o roxão é a cor da moda. Eu adoro roxão. Né? Esse... Olha esse batom líquido da Viniques, que custou R$4,99. Gente, uma coisa de louco isso aqui. Quer ver? Olha. Ups. Daqui a pouco seca e não transfere por nada nesse mundo. Você pode beijar, 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 que ele não vai transferir. Entendeu? Não mancha roupa, não mancha celular, não mancha nada. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Ainda bem que eu vivi para conhecer esses batons. Eu encomendei também aqueles batons chineses no Aliexpress. Ainda não chegou, mas quando chegar, eu mostro para vocês. Eu falei o preço, falei, né? R$4,99. Esse estojinho de sombra da Louis Vance. A gente abre a caixinha. Aí, ele vem dentro de um plastiquinho. Aí, você abre. Tem um plastiquinho aqui, tem duas esponjinhas. E olha que coisa. Olha só as cores. É um estojo de sombras mate. Todas foscas. Eu queria mesmo um estojo assim de sombras coloridas, porque eu fiz a encomenda das paletas naked no Aliexpress. E elas são de tom nude, né? Tons rosados, bege, marrom. Então, ia faltar as sombras mais coloridas. Aí, eu comprei essas aqui. Inclusive, já chegaram as negras. Ah, meu gato está fazendo barulho. Deixa eu fazer uma. Deixa eu fazer uma. Aqui a preta, a roxa, a azul. Olha lá. Depois, eu faço para vocês verem o... Legal, né? Depois, eu faço para vocês verem o vídeo das compras do Aliexpress. Também. Esse batom que eu estou usando, é cremoso. Eu comprei do Aliexpress. Não é nenhum desses daqui. Nenhum desses que eu estou mostrando para vocês, tá? Não são esses. É outro. Aí, comprei também esse batom maravilhoso marrom, porque eu adoro marrom. Ele é cremoso. E até tem uma cintilância. Não é assim tão... O que estão usando atualmente é o Ruby Rose. Mas eu adoro batom marrom. Olha só. Ó, e o batom da Vinicius, o líquido, olha aqui ele. Já secou, tá vendo? Ah, não dá para ver, porque eu estou com o dedo sujo de cima. Mas é isso. Você passa na boca esse batom e espera um pouquinho secar. Ele seca e ele fica. Ele fica. Ele não sai, ele não transfere. Você fica o dia... Quase o dia inteiro. O dia inteiro. A não ser que você comer, beber água, aí ele vai sair e vai ter que retocar. Mas, nossa, eu estou assim, apaixonada por esse batom. Embora eu gostei de todas as minhas compras, amei as minhas comprinhas, mas esse batom líquido... Ai, esse bom, marrom também já mostrei. E também comprei. Os famosos lincinhos demaculantes. Comprei um de cada marca para testar, né? Esse aqui é da Vivay. Vem 25 lenços e custou R$ 3,50. E esse daqui é da Ruby Rose e custou R$ 5,50. Gente, essa paletinha aqui, esqueci de falar o preço. Custou R$ 6,50, tá? A paletinha mate. R$ 6,50. R$ 6,50. Uma paleta mate. Nossa. Que loucura. Adorei minhas compras. Aí, teve outro produtinho, que são essas bases aqui, da Ruby Rose. Elas são mate. Uma super sequinha. Custaram R$ 3,49. Aí, vem uma questão. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Daqui a pouco eu já falo delas. Porque eu quero falar delas junto com outro produto. Que eu comprei também. Bom, eu fui nessa loja aqui, chamada Brasil. Brasil? Maquiagem? Brasil em Packs. Ó, Brasil em Packs. Aqui. Que tem essas maletas, ó lá. Esses estojos. Tem muita paletinha lá, muita sombra. Muita coisa legal, tá? Fica na rua 25 de março. Fica na rua 25 de março, 959, TR, loja 3. Eu não comprei muita coisa lá, porque eu já estava ligada na Fifi, né? E na Navarro, que eu vou falar ainda. Então, lá eu comprei esse produto aqui, que é um blush muito legal. Não estava, olha. O pincelzinho, o plastiquinho e as bolinhas do blush. Aí você passa o pincelzinho aqui e passa no rosto. Entendeu? Aqui e aqui. Ai, achei lindo. Ainda não usei. Ainda não usei, mas achei muito legal. Vamos ver. Esse da Brasil em Packs. E esse produtinho aqui também da Brasil em Packs, que é um primer. Ó lá, um primer. É da Safira. Tá vendo? Safira. Então, eu estava na dúvida, né, de comprar um primer. Eu paguei 10 reais nesse primer. E esse aqui eu paguei 5. 5 reais no blush, 10 reais no primer. Tinha outras lojas, estava por 8. Mas eu acabei pagando 10 lá, mesmo. E eu estava na dúvida, que o primer, né, a gente sempre ouve falar que é um produto caro. E 10 reais, se bem que ele não vem muito. Vem 15 miligramas, né? Então, mas aí eu comprei pra testar. E qual foi a minha surpresa? Usando esse primer. Com as bases da Ruby Rose, deu um super resultado legal. Eu não sei se essas bases vão combinar com outro tipo de primer. Ou você passar o hidratante, protetor solar, depois a base. Não sei qual que é, né? Porque eu só experimentei elas usando este primer. Agora, essa combinação deste primer com essas bases ficou ótima. Ficou muito legal. Ficou uma cobertura sequinha. Uma ótima cobertura. Não transferiu, eu pude colocar o celular. Falei no celular quando eu olhei. Estava tudo sequinho. Não transferiu de jeito nenhum. E olha só, 3,49 cada uma e 10 reais. Quer dizer, uma sugestão, assim, bem em conta pra produtos que são caros, né? Porque eu costumava usar mais a base da Avon. É a única que eu conheço. Não conheço outras. E até gosto. Só que elas são um pouco mais caras. Aí, de repente, encontro um primer. Uma base. Porque eu comprei logo duas. Uma mais clara e uma mais escura. Verão e inverno. Então, é a dica. Uma super dica aí pra vocês. O que mais? Agora, aí eu fui na loja Bikini. Essa daqui. Meu cartãozinho aqui, ó. Bikini. Nessa lojinha, eu comprei os queijinhos. Porque eu tava louca por eles. Eles vieram nessa sacolinha que tem aquele... Aquela pressãozinha aqui, ó. Olha lá. Lá, com aquela pressão. Aí você fecha. Fica fechadinho. Já usei dois. Que estão faltando. E eles foram... 3,50. Tá? Comprei essa colinha pra cílios postiço. Dessa marca EIE, né? Essa colinha é meio molinha. Bem líquida. Que eu não sabia. Fui colocar nos cílios. Encharcou os cílios. Caiu cola pra tudo que é lado. Aí eu... Da outra vez que eu coloquei, eu fiz assim. Eu coloquei um pouquinho numa tampinha. Esperei ela secar um pouquinho. Aí passei os cílios por cima. E esperei secar um pouquinho antes de colocar. Porque realmente ela é bem molinha, tá? Custou... 3,99. 3,99. 4 reais. E comprei também esse adesivo pra unha de oncinha que eu adoro. Olha lá. Oncinhas, oncinhas. Muito legal. Um e cinquenta. Minha amiga ficou boa. Porque por aí tava quatro, três, né? Um e cinquenta. Muito baratinho. Isso tudo no varejo, né? E um donut pra fazer coque. Vamos ver se eu vou conseguir fazer um coque. Tá? Então, na biquíni foi isso. Aí, na frente da biquíni... Deixa eu falar o endereço da biquíni. Caio Sousa Nazaré, 258 e 260. Na frente da biquíni tem uma loja chamada Navarro. A Navarro, eu queria ir. Eu tava louca pra conhecer essa loja. Só que tava escrito Navarro e só tinha capinhas de celular lá. Eu falei, ah, eles devem ter fechado a loja de maquiagens. Fiquei chateada. Ah, caramba, acho que eu não vou encontrar. Era que eu vou comprar tudo na Fifi. Acabei comprando tudo que eu precisava na Fifi. Mas, eu queria conhecer a outra loja da Fifi e fui caminhando aquelas de Sousa Nazaré. Qual foi a minha grande surpresa? Eu vi uma loja de maquiagem chapada, com produtos em promoção, assim, na bancada. Quando eu olho pra cima, o nome é Navarro. Ai, não acredito, gente. Então, a Navarro não é uma só, tá? Tem outras Navarros. Então, quer dizer, eu comprei tudo na Fifi. E, no fim, não tinha visitado a Navarro. Mas, resolvi entrar. Resolvi entrar. O que aconteceu? Adivinha? Gastei, né? Sebe jeito. Gastei com coisas, assim, que eu amei, né? Mas, eu já tinha meio que comprei. Ó, esses dois estojinhos de sombra. Muito legais. Ai, a bateria da minha máquina. Acho que vai acabar. E eu ainda falta mostrar um monte de coisa pra vocês. Deixa eu abrir os dois aqui. Ó, os dois estojinhos. Dois e cinquenta cada um. Olha que loucura. Olha as cores que maravilhosas. Dois e cinquenta cada estojinho. Posso com uma coisa dessas? Ai, demais. Maravilhoso. Tudo lindo aqui. Esses blushes. Espia esses blushes. Olha as cores. Olha. Ai, caramba. Lindos, né? Lindos. Então. Olha só agora essas paletinhas da Star. Olha que coisa. Pelo louco. Olha que coisa maravilhosa. Essa daqui. Essa daqui foi dois e cinquenta também. Ó lá. Um quartetinho. Um tom marrom, bege. Muito legal. Olha só. Muito legal mesmo. E essa daqui. Que foi dois e noventa e nove. Deixa eu tirar ela. Ela vem nessa embalagem plástica. Ó. Tem um pincelzinho aqui desses com um esponjinho na ponta. Ai, caramba. Aqui, ó. Olha. Ela não tem espelho. Mas olha que linda. Olha esses blushes também. Que lindos. Muito lindos, né? Muito lindos. Então, dois e cinquenta, dois e noventa e nove. Tá bom? Comprei também um fixador de sombras da Belly Angel, que foi três e oitenta. Todo mundo fala que é bom. Vamos provar. Um lápis branco. Tem um apontadorzinha na ponta, ó. Foi um real e quinze centavos esse lápis. Um real e quinze centavos. Um conjunto de rímel com fibrinhas. Miss Rose. Será que é Miss Rose? E... E... Vamos dar uma vez aqui do outro. Cadê o batom? Miss Rose. E Ruby Rose? É a mesma marca? Não sei. Depois eu vou ter que ler aqui nas letras miúdas. Ah, porque aqui é Miss Rose, né? E as bases e aquele batom marrom é Ruby Rose. Então, olha só que coisa, gente. Olha, que lindo. Olha só. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha que coisa maravilhosa. Mincinha. Que coisa mais linda, olha. Então, aqui é o rímel. Aí você passa o rímel nos cílios, deixa uma olhadinha. Aí você vem com as fibrinhas. E passa as fibrinhas. Aí deixa secar um pouquinho. As fibrinhas incorporam nos cílios molhados. E depois você passa de novo outra camada. E passa quantas camadas quiser de fibra e de rímel. Até você sentir que os seus cílios estão de boneca, né? Lindo, maravilhoso. Dezoito reais e cinquenta centavos. Esse conjuntinho. Não é que eu piquei a caixinha. É, dezoito reais e cinquenta centavos, tá? Olha só que fofura lá na Navarro também. Isso é uma latinha de lenços. Lenços, aqui diz, demaquilantes. Olha que fofo. Tem a figura de uma mocinha de época. Meio balme. Sabe aquela marca balme? Eles têm muito essas mocinhas, né? Olha que graça a decoração da latinha. Tô com dó de abrir. Muito fofo. Tinha de várias decorações, tá? A latinha. Olha, correntinha. Vem trinta lencinhos. Opa! Deixa a câmera do lugar. Trinta lencinhos demaquilantes, tá? Aí, também lá na Navarro, esses esmaltinhos lindos, de caveirinha. Olha que fofura. Comprei quatro. Ai, que fofura. Foi um e vinte cada um, tá bom? Eles têm uma boa pigmentação. Fica legal. Eu já até tinha colocado aqui na unha pra vocês verem, ó. Tá? Então, é o laranjinha. Pro verão, eu acho muito legal essas cores. O do dedão é esse prata. E o do dedo do meio... Do meio? Não. O dedo do meio é esse daqui. O azul. Certo? E comprei também esses três esmaltes da Safira, que é a mesma marca daquele Prime, que eu achei umas cores lindas pra verão, só que eles não têm a pigmentação que os de caveirinha têm, tá? Não é igual, ó. Tanto que eu coloquei já aqui no dedo pra vocês verem. Pra você conseguir a cor real deles, tem que passar várias camadas. Ó lá. Tá vendo? Ó o rostinho aqui, né? Aqui o verdinho. Esse daqui só que é um pouquinho mais... Mas... Ó lá. Esse aqui é um pouquinho mais escuro. Mas os outros são clarinhos. Clarinhos. Tá? E foi isso. Na Navarro. Aí eu comprei também nessa loja... Deixa eu ver se tá aqui o cartãozinho. Ó. Aqui tá escrito. Bendita Seja. Mas eu ouvi falar também que chama... Bendita? Benedita? Uma coisa assim. Bendita Seja. É na 25 de Março, número 775, que eu comprei esses brincos maravilhosos. Olha que coisa mais linda desse mundo. Amei. Olha que lindos. Então, os brincos... 24 e 80. 24 e 80. Eu dei uma olhada lá na... A faixa de preço pros brincos maravilhosos e tal... É de 8 a 12 reais. Você compra brincos lindos. Agora, esse daqui foi um pouco mais caro, mas ele é mais lindo do que o dos outros, certo? E... Então... Quando eu fui pagar, eu paguei em dinheiro. Aí eu recebi um desconto e ficou 22 reais e 25 centavos. Então, pra vocês verem. Pra 25... Pra 25 é um brinco caro. Se fossem uns lojistas... Se eu fosse uma lojista comprando pra revender, eu ia revender a quanto numa loja, numa boutique? De 50 a 80 é um brinco desse, né? Mas lá, em dinheiro, foi 22 reais. E lá também, eu comprei isso aqui. Olha, gente. Ai, que loucura. Ai, que lindo. Dá pra também colocar direito, porque eu tô de rodo de cavalo, né? Mas olha isso. Deixa eu ver pra dentro isso daqui. Ai, que coisa mais linda. Olha só, que coisa mais linda. Maravilhoso, maravilhoso. Então, esse chapéu super de boa qualidade, tá? Quando eu vi o preço, eu não acreditei. Porque o ano passado eu comprei dois chapéus pra mim. Chapéus, né? Eu paguei 75 reais cada uma no cartão de crédito. 150 reais em 10 vezes. E esse daqui, eu até perguntei pra moça. Moça, tá certo esse preço que tá marcado aqui? É isso mesmo? Deixa eu ver. Sai, gatinho. Ai, meu gato. Dá pra ver o preço? Dá pra vocês verem o preço aqui, ó. Até perguntei. Tá certo esse preço? A moça falou. É esse preço mesmo. Falei, ai, não acredito. Aí, comprei logo dois. Um pra mim e um pra minha amiga. Que tava tomando conta do meu gato enquanto eu ia pra São Paulo, né? E... 9,99. Aí, quando eu fui pagar, eu fui dar 20 reais pra ela, né? Aí, ela falou. Ah, é dinheiro? Então, tem desconto. Aí, ela ainda me deu desconto. Os dois chapéus ficaram por 17,80. Uma coisa assim. Já pensou? Que loucura. Maravilhoso, né, gente? Lindo. Lá tem coisas maravilhosas nessa loja. E foi isso que eu comprei, tá? Eu ouvi muito falar de uma loja chamada XBZ. Eu fui até lá, mas eu achei que a Fifi e a Navarro estavam melhores, tá bom? Dessa vez. Vamos ver da próxima. Então, tô fazendo... Agora, eu vou ver se eu coloco um pouquinho... E fora isso, gente. O meu canal tem muita customização de roupas, bolsas e sapatos, tá? Vão lá, vão lá. Vão ver as coisas lindas, maravilhosas que eu customizo. E vocês podem fazer uma boa economia. Em vez de gastar dinheiro, muito dinheiro aí no shopping, vocês podem, ou mesmo, customizar algumas peças e ter umas peças super legais e descoladas. Ou, se vocês não têm habilidade, como eu falo, vocês podem pegar a ideia do meu vídeo e levar pra uma costureira ou alguém que faça artesanato e pagar pra essa pessoa fazer. Mesmo assim, você vai estar economizando do que se você comprasse no shopping, tá certo? Tem botas, tem sandálias, sapatos, pênis, tem um monte de coisa muito legal. Tá? Vai lá, vai lá. Pra vocês conhecerem meu trabalho. E vamos ver, né? Se vocês aproveitam. Que eu vou gostar muito, se vocês estiverem aproveitando. E também me deixam suas opiniões, tá bom? Então, é isso. Já já eu venho com outro vídeo das compras que chegaram do AliExpress, ok? Então, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.